Fala inscritos! Muito bem, que prazer enorme estar mais uma vez com vocês no canal Variedades com Anderson Silva. Como que é esse canal Variedades? Eu respondo, se você gosta de praias, cachoeiras, você vai ver no meu canal. Se você gosta de instalar aplicativos interessantes, você vai ver no meu canal. Se você gosta de atualidades, boas notícias, vai ver no meu canal. Então, não perca tempo, se inscreva nele e vai deixando o seu like aí, porque hoje você vai aprender a instalar o aplicativo Zoom, tá bom? Ele serve para fazer videoconferência. Vamos lá! Pessoal, esse aplicativo é fantástico, porque você poderá fazer reuniões com até 100 pessoas, é isso mesmo, 100 pessoas. É isso que está escrito lá na Play Store. Então, vamos na Play Store, tá? Eu vou deixar também um link na descrição deste vídeo, no meu canal, tá bom, pessoal? Digita aqui, ó, Zoom, lá na barra de pesquisa. Olha lá, já apareceu embaixo. Clicou nesse azulzinho. Clica em instalar. Tá baixando aí. Se demorar muito, pessoal, eu vou cortar o vídeo. Normalmente, baixar é rápido. O problema é a demora na instalação. Tá baixando. Tá instalando. Pronto, instalou. Pessoal, como demorou a instalação? Eu tive que cortar o vídeo, senão vocês iam esperar muito. Demorou mais ou menos uns 5 minutos para instalar. Então, vocês terão que ter uma grande paciência, tá ok? Mas vamos abrir agora o aplicativo para vocês aprenderem a utilizá-lo. Clique em abrir. Pronto, ó. Iniciar uma reunião. Aqui, você primeiro tem que fazer o registro, tá? Você tem que registrar. Você vai colocar o seu e-mail, tá? Deixa eu colocar o e-mail aqui, ó. Variedades com Anderson Silva. Variedades com Anderson Silva. Arroba de e-mail. Ponto com. Calma aí. Deixa eu tirar essa bolinha daqui. Que está me atrapalhando. Ponto com. Pronto. Aqui, vou escrever o meu nome, Anderson. E o sobrenome embaixo, Silva. Show de bola. Clique em concordo com os termos de serviço. A gente não vai ficar lendo isso aqui, senão a gente vai perder muito tempo. Depois, clique em próximo. Ele está registrando o aplicativo no seu e-mail. Aí, ó. Enviamos o e-mail para verificar a sua conta. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu e-mail, tá bom? Para verificar, para ratificar, confirmar que essa conta é minha. Então, vamos lá. Ó, verificou o seu e-mail em outro dispositivo? Eu vou lá no meu e-mail. Deixa eu diminuir aqui. Olha lá. Acabei de receber o e-mail. Pronto. Aí, eu vou clicar no meu e-mail, tá? Variedade com Anderson Silva. Vou lá, recebeu o e-mail agora. Vocês vão ver a mensagem. Eles vão pedir para ativar a minha conta no Zoom. E eu vou só clicar no link aqui, ó. Quer ver, ó. Olá, Anderson Silva. Parabéns por se inscrever no Zoom. Ó, botão abaixo de verificar seu endereço de e-mail. Então, ativar a conta. Ó, clicando nesse botão, você está confirmando que tem pelo menos 16 anos de idade. Porque abaixo disso, gente, não pode, tá? Tem que respeitar as regras aí. Pronto. Só clicar no botão azul e ativar a conta. Pronto. Pronto. Apareceu essa imagem aí. Está o meu nome. Agora, eu vou cadastrar uma senha. Pronto. Vou cadastrar uma senha aqui, ó. Essa senha tem que ter pelo menos 8 caracteres. Vamos lá. Espera aí. Vamos lá. De novo. 8 caracteres. Tem que ter pelo menos uma letra. Tem que ter pelo menos um número. Incluir caracteres em letras maiúsculas e minúsculas. Vou registrar aqui uma senha, tá bom? Vamos lá. Então, digitei aqui, pessoal. Agora eu vou confirmar. Deixa eu ver aqui. Vou confirmar a senha aqui, tá bom? Clico em continuar. Aí o celular pode fazer essa pergunta aí. Salvar a senha. É bom salvar para depois você não ficar digitando o tempo todo, né? Você salva a sua senha. Bem, após você ter confirmado a sua senha, você entra no aplicativo novamente, abre ele e depois clica em efetuar login. Vai pedir seu endereço de e-mail e sua senha. Depois eu digito a senha. Faço login. E aí, gente, você está com o seu aplicativo aberto. Você já fez o login direitinho, né? Porque você já fez o cadastro da sua senha. E simples. Se você quer, esse botãozinho aqui de nova reunião, você vai clicar nele para fazer uma nova reunião. Daqui a pouco eu clico nele. Esse de ingressar é o seguinte. Uma reunião já está acontecendo. Você clica nele e vai pedir o login daquela reunião. Quem tem isso foi a pessoa que fez a reunião. Que elaborou a reunião. Que marcou a reunião com você, tá? Então essa pessoa, ela vai ter o login da reunião e ela deverá passar para todos que irão participar da reunião, tá? Então, por exemplo, o cara é chefe de empresa, quer fazer uma reunião com seus empregados, ele que vai ter esse ID, ele que vai ter esse login. E ele deverá passar essa informação para todos que irão participar da reunião. Essa informação poderá ser passada, por exemplo, pelo WhatsApp. Por exemplo, vou clicar aqui em nova reunião. Olha lá, usar ID pessoal da reunião. Aí, gente, você clica aqui na chavinha, né? Vai usar e iniciar uma reunião. Então, pronto, o vídeo está ligado. O ID, ela é 428-852-3851. Aí você clica em iniciar uma reunião, tá? Beleza. Deixa eu voltar aqui. Ingressar na reunião, tá? Você clica em ingressar na reunião, tá? Não foi você que marcou. Você clica aquele ID que o seu chefe mandou para você. Você vai digitar ele aqui e clica em ingressar na reunião. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Se você quiser desligar o seu vídeo, olha lá, você desliga. Se você quiser desligar o seu áudio, você desliga. Tá bom? São essas chavinhas aqui embaixo. Deixa eu voltar aqui. Agendar. Isso aqui é para agendar uma reunião. Ah, eu quero uma reunião para amanhã às 8 horas da noite. Você clica aqui em agenda. E compartilhar é compartilhar a reunião. Tá bom, pessoal? Então, ali você vai adicionar, olha, encontre pessoas e comece a bater papo. Você pode aqui adicionar pessoas, que pode ser pelo endereço de e-mail ou pelo contato de telefone. Tá? Aí você pode adicionar as pessoas. Dos contatos de telefone. Aí você coloca o número da pessoa. Depois clica em próximo. E aí você vai... Deixa eu voltar. Tá? Adicionar as pessoas para bater papo. Tá bom? Então, gente, é simples assim. Dá para você falar até com 100 pessoas ao mesmo tempo. E é só você instalar no seu celular e ir para a galera. Tá bom? Muito simples. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Compartilhe este vídeo com seus amigos. E, claro, se inscreva no meu canal, porque é um canal de variedades. E tem muitas outras coisas que você vai conferir aí para se alegrar. Muito obrigado pela sua audiência. Comente no vídeo. E valeu, galera! Valeu!